O Neymar, a Nina quer falar com você, tá filha, fala com o Neyme aqui Fala com o Neyme Nina, eu quero falar com você Ok Oi Neyme E aí Agora, vou pôr esse seu pé A mamãe e o meu papai põe o seu pé Você tá mal? A gente gosta de jogar bola hoje? Sim Ele vai ficar curado? Ele esqueceu de usar a bola com o band-aid da Barbie. Ah, porque ele se machucou e é só pôr band-aid da Barbie? Acabou. E agora acabou. Ah, tá. Então se ele usar um band-aid da Barbie vai ficar tudo bem. Tchau. Tchau, Nene. Tchau, Nene. Tchau.